O pecado, pra mentira, pra inveja, pra maledicência, pro malcaratismo, pro ser humano túmido, pra falta de ajudar outros emelhantes, pra falta de fazer o bem, pra ser omisso. Aquele que vem pra igreja e ao invés de ele se interagir, ele fica prestando atenção pra ver o que ele pode criticar. Nós temos pessoas que vêm pra igreja apenas pra roubar um tempo de quem desceu lá. Nós temos pessoas que só vêm pra igreja roubar um tempo daquele que faz tempo. Vou continuar. Oração do Moisés. E Moisés explicou o Senhor a Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu forão com o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hoje falaram os egípcios dizendo, para o mal nos tirou, para matá-los dos montes, para destruí-los da terra da nossa faça na terra, Senhor? Torna-te da sua ilha o teu forão e repena-te, Senhor, de que se mora contra o teu povo. Lembra-te de Abaão, de Isaac e de Israel, teus céus, os quais por ti mesmo tem lutado e lhes disseram-se. Então, multiplicarei a vossa semente com os nossos dedos dos céus e darei a vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, porque a vós possuirão coerança eternamente. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de se fazer contra esse povo. E voltou ao exército e desceu do longe com as vossas calmas da sua mão. Então, aqui tem outra honradeira. O primeiro é que o pastor intercede pelo irmão. E o segundo, só tem uma maneira do Senhor tirar o furor dele contra o pecador, contra mim, contra você, contra todos nós. Oração do pastor da igreja. É parte do primeiro, só existe uma maneira de convencer o coração do Senhor. Oração do Senhor pastor. Oração do meu pastor. Querido, não se esqueça disso. Se você pecar, o Senhor vai querer te ensinar. A única pessoa que vai poder interceder pelo Senhor é o Senhor pastor. Aleluia. E voltou ao exército e desceu do longe com as vossas calmas da sua mão. Tavos escritas por ambas as bandas, de uma a outra banda, escritas está. E aquelas tábuas eram a obra de Deus. E também as escrituras, que a mesma escritura de Deus esculpiu nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Mãe de Pés. Anarindo de guerra, há no arraial. O rei, o exército disse, não era linda de vitorioso, nem de anarindo de vestido. Mas era linda de quem canta. E sou cristéria. Às vezes, a nossa igreja canta. Parece anarindo de guerra. Porque não chega ao subter do Senhor. São anarinos de clamor e não de louva. Eu posso cantar no Senhor, mas se meu coração estiver sujo, ele não vai ouvir. Josué a voz escutou o povo cantando. A festa. Eles estavam lá no mozerrinho, lá, fazendo pracinha pro Senhor. E Moisés disse assim, não é nem de vencedor e nem de vencedor. São anarinos. Repete-se o que é que são? São anarinos. Recife 19. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se e procurou de Moisés. E aí, a pessoa acelou-se as suas mãos e quebrou-se o pé do monte. Opa! Terceiro ponto. Moisés recebeu do povo. Chorou e pediu ao Senhor pra não matar eles. E chegando lá, prascava na mão. Alguém sabia que as tábuas da lei foram quebradas? E foram feitas duas vezes. As tábuas da lei foram escritas duas vezes. E ele pegou as suas mãos também. E quebrou ela. Aqui tem um outro mandamento pra mim e pra você. O pastor, por mais abenegado que ele seja o nosso arrebaio, por mais oração que ele faça, com mais pé que ele tem, com mais ou menos que ele tem, ele tem esse dia de fúria. É pra você ver. Dia de fúria. Dia de fúria. Justa. Justo. E santo. E santo. Não queira estar debaixo do laíra, santo do seu bastão. Não queira. Nós estamos por Deus. Obrigado essas coisas. Pois essa decidiu com Deus. Deus falou, eu não vou desigual. E ele chegou lá. Olha o que ele fez aqui. Forte, Deus. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou com fogo, morrendo até que se tornou pó, e espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Meu Deus. Filho, você está disposto a beber as cintas do seu pecado? Porque o pecado chamado de Deus e do ouro, está na mão do pastor. se você está com dor de barriga espiritual, está tomando o ouro que você mesmo criou, para você aprender a respeitar a hierarquia do Senhor. vai descontar a hierarquia do Senhor. Glória a Deus. Moisés obrigou todo o povo a beber o ouro que mata. Transformando em pó. Para nunca mais esse texto tem que ser aceitado do Senhor. E Moisés diz a não. O que tem feito esse povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Oi. Meu Deus. O quarto do sério, o quinto do sério, nem sei mais o que eu sou, o que eu te adoro. O filho, todo pastor tem um arão, viu? Alguém quer ser o arão do pastor? Alguém quer falar pelo pastor? Alguém quer interceder pelo pastor? Se você quiser, está aberto essa coisa para você. Você pode ser o Josué ou o Guarulho. O exército nunca vai estar sozinho. O pastor nunca está só. Escolha sua. Glória a Deus. Quer ser o exército? Sem problema. Você como o exército nunca vai estar só. Tem que saber Desculpa a expressão. Tem que ter a manha de falar diretamente com Deus. Porque para ser o exército, tem que falar com Deus. Moisés. Lucas está sozinho. Moisés. Tem o Josué. E tem o arão. E aí ele faz a pergunta para o arão. O arão. O que você tem feito com esse povo? Que sobre ele trouxe tamanho pecado. Então diz o frouxo, o arão. Não se acenda a ira de meu Senhor, ou dos cabos que esse povo inclinado ao rolo. Opa! Sexto passo. Arão. Se você é arão, o outro a porta te forçar, o outro Espírito Santo te tocar, você vai passar a culpa para o outro. Você quer ser arão? E arão? Não fez besteira, não é só? E outra coisa, arão era sacerdote, filho. Sacerdote eterno. Fala. Sem fé. Tome-se fé. Sabe o que eu tive que pôr o bairro? Seguiram assim deles? Estou na pausa? É que o fato de eu ser cristão, o fato de falar de Deus, o fato de conhecer a Bíblia, não me faça nada. Não me faça nada, não me vê meu. Não sou melhor que ninguém. Se eu não tiver a missão de Cristo, e se eu não buscar estar perto de Moisés, eu vou ser o arão. ou então você é o tempestílio, não é? Ninguém está sujeito a fraquejar. Mas todos têm a honra desse de falar, eu errei. Arão? Nenhuma vez fez isso. Nenhuma vez ele fez isso. Deus está falando da terra. Oh, Deus. E ele está dizendo, Arão, e eles me disseram, faz com Deus que vou adiante de nós, porque nós sabemos que sucedeu este Moisés e este Senhor que nos mostrou no Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro que arranque, ele tira-no e lança-no fogo e darei sair do exército. E vendo o Moisés que o povo estava destino, porque Arão havia destino para a vergonha entre seus inimigos. Pôs-se em pé a Moisés na porta da real e disse, quem é o Senhor que vem a mim? E então se juntaram a ele os filhos de Levi. Aqui tem outro mistério. É como se eu estivesse na nossa igreja, pastor, e dissesse, quem é mais amigo? Não foram todos, pastor? Por que 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 parece? Não foram todos. Só os filhos de Levi ficaram com o exército. Olha o que que acontece aqui. Olha a espada. Assim diz o Senhor, diz o Moisés, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passa em tomar pelo alaio de porta em porta e mate cada um seu irmão e cada um seu irmão, seu amigo e cada um seu próximo. Amém. Amém.